Cursos técnicos e profissionalizantes poderão ser feitos pela TV e internet. Para este ano são 2 milhões de vagas do Pronatec. Aeroporto de Curitiba é eleito o melhor do Brasil na prestação de serviços aos passageiros. E veja também, inflação de fevereiro fica em 0,9% e registra queda em relação a janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 38 mil militares estão sendo preparados para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos. Na reportagem especial de hoje sobre a Semana da Mulher, nós vamos mostrar os programas do governo para melhorar as condições de vida e saúde, como incentiva o parto humanizado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Este ano o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego vai oferecer 2 milhões de vagas. Desde 2011, o Pronatec já registrou mais de 9 milhões e meio de matrículas. E para atender cada vez mais quem procura formação técnica e qualificação para o mercado de trabalho, foi criado o E-Pronatec, com aulas pela internet. Depois de dois anos de um curso do Pronatec, Vanessa conseguiu o primeiro emprego e já tem uma profissão. É maçoterapeuta. Assim que você termina, seja que ela ingressar na carreira, colocar em prática o que você aprendeu. Nos últimos quatro anos, quase 9 milhões e meio de pessoas tiveram essa mesma oportunidade de aprender uma profissão pelo Pronatec, em 4.300 municípios. Dos matriculados, 1 milhão e 700 mil recebem o Bolsa Família. O ministro da Educação anunciou 2 milhões de novas vagas para esse ano. Nós queremos fazer mais e melhor. Em 2015, nós tivemos 1 milhão e 266 mil matrículas, a crise econômica, a queda de receita. Hoje, 2 milhões de matrículas, o que será um grande êxito e com medidas bastante inovadoras. São 372 mil para cursos técnicos, que duram até dois anos, e o restante para cursos de qualificação profissional, de curta duração, até seis meses. As aulas são oferecidas em parceria com o Sistema S, como Senai e Senac, Rede Pública Estadual e Municipal, e também Institutos Federais de Ensino. As matrículas começam no dia 1º de maio. E o Pronatec 2016 vai ter novidades. Uma delas é o iPronatec, um sistema de videoaulas sob demanda, em que o estudante vai poder escolher que curso assistir pela internet. Nós vamos começar a dar cursos de Pronatec usando a nossa rede pública de televisão. Mais de 30 televisões já aderiram ao projeto. Junto com essas aulas, nós vamos ter no Mac agora o Macflix. Tem o Netflix, todo mundo fica vendo o filme, vai estudar no Macflix. Vamos ter videoaulas lá, exercícios, sempre disponível para fazer os cursos. Para a presidenta Dilma Rousseff, investir em formação técnica é uma das prioridades para o crescimento do país. Nós temos a convicção de cada vez que um brasileiro cresce, se desenvolve, se realiza, o Brasil cresce junto. O Brasil se realiza junto, o Brasil melhora junto. Hoje aqui nós estamos criando não só um caminho de oportunidades para milhões de brasileiros e brasileiras, mas estamos também criando um caminho de oportunidades para o próprio país. O país precisa deste investimento para ultrapassar não só esse momento e voltar a crescer, mas quando voltar a crescer, voltar sempre com melhor qualidade. Depois de assinar nova parceria com o Sistema S para oferta dos cursos do Pronatec, Dilma lembrou dos mais de 400 institutos federais de ensino entregues nos últimos anos de governo para ampliar as oportunidades de formação no país. Nós mobilizamos, de fato, a rede federal de educação profissional formada pelos 562 IFETs. E eu tenho, de fato, orgulho de ter feito, no primeiro período do meu governo, 208 institutos federais de educação. E com os 214 feitos no governo do presidente Lula, nós chegamos a 422. No resto de toda a história do Brasil, só 120 tinham sido feitos. Leonardo, ex-aluno do curso de joalheria do Pronatec no Rio de Janeiro e medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas WorldSkills, aproveitou para presentear a presidenta Dilma com uma de suas criações. Eu peguei as estrelas do Cruzeiro do Sul e as juntei aqui num colar, num pingente, querendo traduzir a presença da presidenta e a força da presidenta como mulher presidenta que é. E ele sonha ir além. O meu sonho é levar minha marca para o mundo, sabe? Hoje eu vesti a presidente, eu quero vestir a Mary Striep para o Oscar e ser reconhecido. A inflação desacelerou em fevereiro. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é medido pelo IBGE, ficou em 0,9%. Uma queda de 0,37 pontos percentuais se comparado a janeiro. O preço dos alimentos subiu menos em janeiro, com destaque para a queda no preço do tomate e da batata inglesa. O valor das passagens aéreas também caiu, além das contas de energia elétrica, depois da redução no valor da bandeira tarifária. Por outro lado, os gastos com educação aumentaram mais de 5% com o reajuste das mensalidades no início do ano letivo. No mesmo período do ano passado, a inflação ficou em 1,22%. E o IBGE também divulgou hoje a produção industrial em janeiro. Oito dos 14 locais pesquisados tiveram alta na produção. Santa Catarina teve o melhor desempenho com 3,7%, seguida pelo Pará e Bahia. Já Pernambuco, Amazonas e Espírito Santo tiveram recuo de 2% em janeiro. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, a indústria nacional cresceu 0,4%. Foram alteradas as regras para inscrição de candidatos ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Antes, era necessária apenas a apresentação do CPF. Agora são exigidos também um documento de identificação com foto, que seja válido em todo o país, certidão de nascimento, certidão de casamento ou declaração de união estável e o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais da Previdência Social. Todos os detalhes estão no site do INCRA. O aeroporto de Curitiba, no Paraná, foi eleito o melhor do Brasil. A pesquisa foi feita pela Secretaria de Aviação Civil, que avalia os serviços dos aeroportos. Essa é a segunda edição do prêmio. No ano passado, mais de 50 mil passageiros foram ouvidos nos 15 principais aeroportos do país, o que corresponde a 80% da movimentação aeroportuária. O aeroporto internacional governador Aloysio Alves, em Natal, recebeu dois prêmios, o de check-in mais eficiente e de aeroporto mais confortável. Já o aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, ganhou duas categorias, o de mais limpo e o que mais oferece facilidades aos passageiros. O aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi premiado em três categorias, raio-x, restituição de bagagens e também o mais cordial de todos os aeroportos avaliados. O aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília, recebeu o prêmio por prestar o melhor atendimento ao público. Mas o aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi considerado o melhor do país. A escolha dos vencedores foi definida a partir da avaliação dos próprios passageiros. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, a avaliação ajuda a identificar os pontos fortes e os que precisam melhorar na gestão aeroportuária brasileira. A transparência e a divulgação, a publicidade desse tipo de trabalho, ela é absolutamente crucial para que tenhamos bons resultados em todos os aeroportos, de forma horizontal pelos aeroportos do Brasil. As companhias aéreas também foram premiadas em duas categorias, check-in mais rápido e restituição de bagagem mais eficiente. Para as empresas aéreas, a premiação aumenta a concorrência entre elas, o que gera mais benefícios aos passageiros. O passageiro, ele julga, ele escolhe e ele que ganha com a melhoria e com a eficiência do serviço prestado. Acho super importante para premiar os bons e também para fazer melhoria contínua naqueles que não estão bem. Tem aeroportos que melhoraram a qualidade e supriram algumas deficiências que tinham. Acho que o Brasil precisa disso para que os aeroportos se sintam exigidos a melhorar a qualidade do atendimento. O Ministério da Defesa detalhou hoje como será a participação das Forças Armadas durante as Olimpíadas. 85 mil profissionais, entre policiais, bombeiros, agentes federais e militares, estão sendo preparados. O Brasil tem experiência em grandes eventos. As Forças Armadas trabalharam recentemente na segurança da Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude em 2013 e Copa do Mundo em 2014. Para as Olimpíadas Rio 2016, estão sendo preparados 38 mil militares, sendo que 20 mil vão atuar no Rio de Janeiro. Os outros 18 mil estarão nas cidades que vão receber jogos de futebol olímpico. Os militares vão trabalhar integrados com a segurança pública de estados e municípios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e com a área de inteligência. Ao apresentar o esquema de segurança das Forças Armadas para as Olimpíadas, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, disse que a ação dos militares em grandes eventos é clara. A atividade de defesa, de proteção da infraestrutura, das autoridades, de chefes de Estado, isso já é uma atribuição mais vinculada ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas. Uma parte do combate ou da prevenção contra o terrorismo, isso é parte da missão das Forças Armadas. E durante as Olimpíadas, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ser responsável pela meteorologia. Hoje, o ministro Celso Pancera esteve no Centro de Hidrografia da Marinha, em Niterói, para verificar o funcionamento de três boias que medem as condições do vento, ondas e salinidade da água. De acordo com o ministro, as informações vão ajudar os atletas durante as competições. Essas duas boias funcionam com energia solar e elas são altamente sensíveis. E já essa modelagem que fizemos de julho até agora serve para que os nossos computadores façam o desenho e a perspectiva de como estará a Bahia no período dos dez dias que serão utilizados para a parte da Olimpíada e depois seis ou sete dias para o Olimpíadas. O Brasil adotou a recomendação da Organização Mundial da Saúde e reduziu a medida da circunferência da cabeça para detectar casos de microcefalia em bebês. O novo critério será diferente para meninos e meninas. Pelos novos critérios, vão ser considerados casos suspeitos de microcefalia os meninos nascidos com 31,9 centímetros ou menos de circunferência da cabeça. Para as meninas, a medida vai ser de 31,5 centímetros. Esses números valem para as medições feitas quando o bebê não prematuro tem entre 24 horas e uma semana de vida. O Ministério da Saúde orienta que todos os estados devem passar a utilizar o novo padrão. Tudo isso está sendo trabalhado com todas as secretarias estaduais de saúde que a SAS tem todo esse trabalho com os profissionais das equipes de saúde da família e também com uma plataforma junto com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde fazendo a capacitação de todo o nosso quadro profissional para que todos esses padrões sejam adotados para calibração dos dados nacionais. Exatamente para não termos nenhum tipo de divergência entre o adotado em um estado, o adotado em outro ou em uma região do país ou outra. Os novos critérios são uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para todos os países. Por isso, com a adoção dos novos parâmetros, também vai ficar mais fácil comparar o número de casos de microcefalia registrados no Brasil com os de outras regiões. E o Brasil registra hoje 4.231 casos suspeitos de microcefalia. Desde o início da investigação, foram notificados 6.158 casos suspeitos da doença em 1.179 municípios de todas as regiões do país. A maioria foi registrada na região Nordeste. A presidenta Dilma Rousseff divulgou hoje nota de pesar pela morte do percussionista Naná Vasconcelos. A presidenta Dilma disse que recebeu a notícia com tristeza e que Naná era um dos maiores músicos da história brasileira. A presidenta lembrou que o músico foi eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo. Dilma Rousseff destacou também o engajamento social do artista que confirmou a importância da música no incentivo à educação e à cultura. De olho no aumento das exportações brasileiras, um programa lançado hoje vai capacitar mais de 6 mil mulheres para o mercado lá fora. O Brasil tem mais da metade da população composta por mulheres, mas somente 7% dos cargos de direção e chefia das empresas são ocupados por elas. Quando se fala em mulheres donas do próprio negócio, esse percentual é ainda menor. Para incentivar as empresárias a aumentar os negócios e a comercializar seus produtos no mercado externo, a Agência Brasileira de Exportação e Investimentos, a PECS Brasil, lançou o projeto Mulheres Exportação. Esta empresária de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, participa do projeto. Com um produto ecológico no mercado, ela pretende alcançar o mundo. Nós produzimos um papel chamado papel semente, que é um papel reciclado artesanalmente, que durante o processo a gente coloca sementes germináveis nele. Então é bem bacana, porque o que acontece com o papel? Você pode fazer convite, crachá de evento, uma série de coisas em termos de papelaria e depois, ao invés de você jogar isso no lixo, o papel nasce, você planta e o papel germina. Eu tenho uma capacidade produtiva hoje que o mercado interno só me consome 60%. Então, com a estrutura que eu tenho, eu tenho 40% de ociosidade, que é o que a gente tem no nosso planejamento de colocar em exportação e poder estar 100% da nossa produtividade. No ano passado, as exportações brasileiras superaram as importações em quase 20 bilhões de dólares. Foi o melhor resultado desde 2011. A Apex Brasil quer aproveitar esse cenário favorável para que as empresas lideradas por mulheres passem a vender no mercado externo. Esse é um projeto que a Apex Brasil firmou com a ONU. É um projeto que, através da rede de mulheres no Brasil, nós vamos capacitar 6 mil mulheres em dois anos para que estejam aptas a cuidar e a gerir empresas que possam exportar cada vez mais. A Secretaria de Políticas para as Mulheres também atua para incentivar empresários a exportar. A Secretaria de Política para as Mulheres tem um acordo de cooperação com a Apex e a MDIC, que está sendo renovado agora esse ano, e que dialoga justamente com a capacitação, com a realização de eventos que buscam promover as mulheres na exportação. De acordo com a representante da ONU Mulheres no Brasil, as mulheres têm muito potencial para conquistar o mercado internacional. É uma área que está aumentando. Cada vez mais temos mulheres empreendedoras, mulheres que estão entrando no mercado, fazendo diferentes serviços, producendo coisas. É uma área que está aumentando e que vai aumentar ainda mais, porque é um espaço que as mulheres encontram para ter recursos, para entrar no mercado de trabalho com certa flexibilidade. E as integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foram recebidas pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O conselho foi criado em 1985 e era vinculado ao Ministério da Justiça. Em 2013, passou para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Junto ao governo, o grupo trabalha na elaboração de políticas públicas que promovam a valorização das mulheres e que assegurem a participação delas nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. E a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que amplia de 5 para 20 dias a licença-paternidade. Vale destacar que durante o período, o empregado tem direito à remuneração integral. Na semana em que é comemorado o Dia da Mulher, vamos mostrar os programas do governo para melhorar as condições de vida e saúde das mulheres brasileiras. Uma dessas medidas é o incentivo ao parto humanizado. Aqui nessa casa de parto, no Distrito Federal, cada detalhe foi pensado para acolher a mulher e fazer mesmo com que ela se sinta em casa. Os quartos são equipados com camas especiais para garantir o conforto da gestante e tem até banheira para a mulher que desejar ter o bebê na água. A tranquilidade por aqui é tanta que o silêncio só foi quebrado pela nossa equipe. A Rayane tinha acabado de dar à luz a Valentina, que desde o primeiro momento ficou nos braços da mãe. Desde quando eu descobri minha gravidez, eu optei por ter o parto natural, que eu acho mais saudável, eu tenho certeza absoluta que é, e mais tranquilo. O que simboliza a maternidade para você? Amor. As casas de parto do Sistema Único de Saúde representam mais que um convite, um estímulo ao parto natural. A meta do Ministério da Saúde é evitar cesárias desnecessárias, que podem oferecer mais risco à saúde da mãe e do bebê. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Para a INS, na rede pública, 40% dos partos ainda são cesarianas. E na rede particular, esse número chega a 84%. Existe toda uma estratégia para que a gente reduza esses índices. E ele é feito, essa estratégia, ela é realizada tanto através de informações para as mulheres, para as suas famílias, para seus parceiros, suas parcerias, da importância do parto normal. A chefe de enfermagem da casa de parto conta que humanizar é palavra de ordem por aqui. Quando a mulher chega aqui, ela é estimulada a andar durante o trabalho de parto, é garantido o direito dela, que deveria ser respeitado em todo hospital, em todo local. A presença do acompanhante de escolha dessa mulher é garantida a alimentação durante o trabalho de parto, que não sejam realizados procedimentos desnecessários, como a administração de ocitocina desde o início do trabalho de parto. E para vencer os medos, as dúvidas, nada melhor do que informação. Aqui nesse centro de saúde, numa conversa orientada por quem entende do assunto, é que as futuras mamães trocam experiências e ganham mais confiança para o momento tão esperado. Como é que é a contração? A contração, gente, ela começa atrás e vem para frente. Para Isabel, mãe de primeira viagem, são lições preciosas. É, na minha gestação, desde o princípio, eu pensava, ah, eu não sei se eu vou para o público, porque vai ser, não sei se eu vou para o público, não sei se vai ser muito ruim. Mas não, eu enganei. Muito bom a orientação. Os médicos são muito atenciosos com você. Te perguntam tudo o que você está passando e eles sempre estão te acompanhando. Qualquer dúvida você tira com eles ali na hora. É só perguntar. Ela e as outras gestantes fizeram todo o pré-natal pelo SUS e participam das palestras oferecidas dentro do programa da Rede Segonha, uma estratégia do Ministério da Saúde para assegurar as mulheres desde o direito ao planejamento reprodutivo até o bom desenvolvimento dos filhos. A partir do momento que ela fez esse teste de gravidez e deu positivo, a gente já inicia o pré-natal, então a gente já prescreve os exames, tem as vitaminas, que elas chamam de vitaminas, que elas começam, já tomam sulfato ferroso, ácido fólico, tem os testes rápidos para a gente captar possíveis HIV, sífilis e outras doenças, tem a orientação quanto às consultas, ela já sai com uma consulta já agendada para 15 dias e para ela fazer os exames. Toda unidade básica de saúde oferece os serviços pré-natal. Ao se identificar que uma gestante tem algum risco, ela é encaminhada então para os serviços de referência de pré-natal de alto risco. Para Ana Cristina, com o apoio necessário para manter a saúde em dia, basta seguir em frente, cheia de sonhos e de novas conquistas. A gente tem que trabalhar, temos as nossas funções do dia a dia, a gente tem coisas para fazer, correria do dia a dia, mas é importante ser mãe, é uma coisa bonita que só nós podemos, e procurar fazer o pré-natal certinho, que é importante, tanto para a mãe quanto para a criança. Na reportagem especial de amanhã, sobre a Semana da Mulher, você vai ver como elas estão ganhando espaço na política. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal. Obrigado.